Olha, o Secretário de Saúde alerta que aglomerações no Carnaval devem refletir na ocupação dos hospitais paraibanos. Para isso, a gente vai chamar aqui o Lorielson Alves para comentar a respeito desse assunto. Olha só, o Secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, lamentou que, apesar de todo cancelamento que teve do ponto facultativo de Carnaval durante esse período, os paraibanos insistiram em fazer as famosas festinhas clandestinas. Segundo o Secretário de Saúde, as consequências dessas festinhas vão refletir na próxima semana, temendo ele que isso gera uma superlotação dos leitos hospitalares da Paraíba. Ele ainda falou, abre aspas, as pessoas se reuniram, falando alto, rindo, se aproximando, se abraçando sem máscara. E ainda frisou, fecha aspas, e ainda frisou que, apesar de tudo isso, seria um âmbito familiar, não prevido quanto contágio. Muito pelo contrário, pode prorrogar ainda mais a doença. Mesmo sem o incremento esperado por conta das aglomerações no Carnaval, a ocupação de leitos já vem crescendo de forma preocupante no Estado. Vemos que, até mesmo antes do Carnaval, já há cidades com 100% dos números de leitos ocupados. Não é isso, Robson? É verdade, a gente sabe que os reflexos dessas atitudes aí de Carnaval, né? Olha, nós tivemos há pouco tempo atrás uma campanha eleitoral, onde logo depois a gente pôde ouvir falar em toda a imprensa, no Brasil inteiro, dessa segunda onda da coronavírus, né? Onde vem a campanha eleitoral, depois é fecha de final de ano. E agora também o Carnaval. As pessoas foram alertadas, a população foi alertada, porém a gente pode acompanhar aí que os hospitais vêm realmente aí batendo recorde na sua ocupação de leitos. A gente pôde ver aí que Manaus foi o maior problema que teve, foi nessa segunda onda agora da pandemia, né? E agora o secretário de saúde ele faz essa alerta, né? Ele faz essa alerta que as aglomerações do Carnaval vai trazer consequências, né? E aí E aí E aí E aí E aí